Com 25 metros de largura e 13 de altura, lá está a Eva. O simbolismo da mulher africana também representa a força feminina. Impossível passar pela avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, e não perceber o mural feito pelos cearenses Robés de Marques e Tereza de Quinta. Simboliza uma construção, mas também simboliza um sentimento, uma expressão de sentimento, tem a fortaleza, tem a força, que é uma expressão feminina. E a gente recebe muito isso de pessoas, pessoas mais velhas, que sentem essa coisa da maternidade, tem uma coisa muito forte de acolhimento, de maternidade, mas também recebemos respostas de pessoas que também sentem algo agressivo do lado positivo, tanto de passar força mesmo, de passar resistência, de passar essa sensação do dia a dia que tem que ser uma luta contínua e tudo, acho que isso é quando a gente percebe que tem essa resposta, e pode ser de uma forma negativa ou não, positiva ou não, tanto o outro como a outra, que é o intuito muitas vezes que a gente tenta para poder ter esse diálogo, sabe? É como se a cidade tivesse mais cor e vida. A iniciativa que colore os muros tem mudado a rotina de quem passa por aqui. Quase toda semana as pessoas estão lá amargando a gente, ó, eu estou passando por aqui, eu estou aqui, a gente tem uma parada de ônibus, então o pessoal está aí na parada de ônibus, a gente tem muitas fotos daquela parada de ônibus, pessoal, tipo, ó, aqui é um respiro do tempo que eu fico aqui, às vezes carando ônibus. Eu me sinto bastante privilegiada por ter acesso a obras de arte, assim, no meio da cidade. Ela quebra, ela quebra muitas vezes a nossa rotina, o nosso cansaço no dia a dia de trabalho. Poesia urbana e arte visual, uma união que tem transformado a cidade, traduzindo momentos de vida e estimulando o imaginário de quem vê. Estou aqui no Passeio das Artes, na Praia de Iracema, e ao meu lado está o Serginho Gouveia, ele que é publicitário, frasista, enfim, você também é escritor? É você o autor dessas frases espalhadas pela cidade? Como tudo surgiu, Serginho? Isso, de algumas. Essas frases fazem parte de um projeto que eu criei chamado Beijo na Cidade, mas tudo começou bem antes, há 10 anos atrás, quando eu comecei a escrever essas frases. E algumas delas eu vi que realmente inspiravam mais as pessoas, mexiam de uma forma diferente, porque as pessoas passaram por coisas que eu passei, semelhantes, e eu coloco elas no papel e trago para a rua. Eu gosto de pensar que realmente ele está fazendo alguma coisa pela cidade, pelas pessoas, é uma forma da minha parte, de fazer a minha parte, de contribuir com o bem-estar da cidade e das pessoas também. As manifestações artísticas no espaço público estimulam a população a pensar, repensar, impactam pelo espectador mensagens de uma cultura maior do que a crítica. Elas são reflexo de pensamentos que incentivam atitudes para um mundo melhor, mostrando que é possível sim fazer muito pela convivência harmônica com a riqueza da nossa linguagem. A mensagem em si causa muita reflexão, mas principalmente a ressignificação do local. acho que é essencial para a gente repensar o que é intervenção, o que é o grafite, o que é o picho. Dá uma vontade de pular junto com o outro, entendeu? Com a criatividade dele. Da imaginação, da ideia. Ah, é revigorante, né? Você encara o dia de uma nova forma, assim, como se fosse um banho de maio, eu acho. Cada um fazendo um pouquinho, eu acho que o mundo vai melhorar. Então a gente precisa realmente de mais iniciativas como a minha ou como de outros artistas que realmente estão aí para fazer um pouquinho pelas pessoas, né? Pela cidade também. É a forma mais de injeção que você dá, assim, de outra linguagem do dia a dia. Porque a gente sempre associa essa relação de tranquilidade ao ser pacato, né? E às vezes não. Às vezes você consegue essa paz se você, na verdade, se posicionar como um ser forte. Então você tem que também ter essa, né, altivez, essa posição de encontro seu para poder que você consiga essa paz. Você tem que se colocar. Se você não se colocar também, se for só um pacato, você não vai ter a paz. Se for só um pacato, você não vai ter a paz.